Olá, para você que assiste a Rede Vida, domingo é dia de apostas da semana aqui no canal da família e a política promete bastante movimento. O presidente Michel Temer deve apresentar logo a sua defesa à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que a partir da semana que vem começa a analisar o processo, a denúncia do procurador Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer. Essa denúncia foi lida na última quinta-feira no plenário da Câmara pela deputada Mariana Vasconcelos que é a segunda secretária e agora já seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. É lá que o governo terá sua primeira batalha. Há muita expectativa também para que haja uma reunião do PSDB já com a presença do senador Aécio Neves que foi reintegrado na última sexta-feira ao Senado Federal e também a questão relativa ao PSB. O Partido Socialista Brasileiro está muito dividido em pé de guerra porque uma parte deseja apoiar o presidente Michel Temer e planeja votar com ele na Comissão de Constituição e Justiça. Outra parte do PSB quer ir de vez para a oposição e propõe, inclusive, que o ministro Fernando Bezerra Coelho Filho entregue o Ministério de Minas e Energia para que o presidente Michel Temer possa se recompor com outras legendas mais à direita. O problema é que a líder do PSB, Tereza Cristina, não concorda com essa posição. Ela disse que não vai trocar ninguém da Comissão de Constituição e Justiça para que o partido tenha lá mais votos contrários ao presidente Michel Temer e também não planeja mexer uma palha para ver o presidente em maus lençóis no Congresso Nacional. Portanto, o jogo aí da CCJ está começando. Nós vamos acompanhar toda essa movimentação e contar para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília para o Canal da Família.